Eu tinha que falar sobre esse jogo, essa vitória do Verdão que já dá vantagem para o jogo de volta com o time do Barbalho É um jogo importante, mas a gente sabe que vai ser um jogo difícil lá na quarta-feira então a gente tem que ter calma e paciência e quarta-feira fazer um bom jogo lá e sair com os três pontos lá É aquele jogo de esperar o adversário vir para cima, de repente matar no contra-ataque? A gente não vai mudar, a gente marca em cima, então eu acho que não vai ser diferente então a gente vai ver o que o senhor vai falar aí na quarta-feira fazer o nosso jogo e correr atrás da vitória que é importante de repente, dependendo dos 40 minutos, aí a gente espera os caras lá para ver o som mesmo